Olá, Isadora, pessoa da Globo. Sou Chandra, co-fundador da Rune. Somos uma empresa de tecnologia. O coração da empresa é o reconhecimento facial, o entendimento da face humana à janela da alma para criar experiências emocionais online no mobile. Por que isso? Por que o ecossistema de apps está crescendo de maneira acelerada, 100 bilhões de dólares por ano no ano de 2020? Vídeo está explodindo, 8 bilhões de vídeos vistos por dia no Facebook. Maior hoje do que o YouTube. Agora, é um ecossistema cada vez mais concorrido. 1,5 milhões de apps no Apple Store e também no Google Play. Em compensação, o número de apps no smartphone do usuário médio fica constante nos últimos anos, 26. É cada vez mais difícil adquirir usuários. A retenção do usuário e a monetização é um maior desafio ainda. Tem que ser muito criativo para captar e fidelizar o usuário no mobile hoje. Nós proponemos um SDK, um Software Developer Kit, que diz que as nossas experiências emocionais baseadas no rosto humano, a animação da cara, reconhecimento da cara, vestir a cara com o gadget, pintar com as cores do seu time, o boné do mengão. Essas experiências, reconhecer uma face no vídeo e substituir-a por outra, tudo isso é possível através do nosso SDK, que entregamos a desenvolvedores de aplicações mobile. O melhor caso de uso é quando o usuário pode combinar o user-generated content com o branded content. Content is king. Então, os famosos da Globo, os jogadores de futebol, a S-Roman é nosso cliente, os músicos misturam conteúdo branded com o conteúdo gerado pelo usuário. É aí que pode se criar uma receita viral, que é, obviamente, o sonho de todo desenvolvedor de app. Vou lhe mostrar uma demo para concretizar tudo isso. Vamos falando. Obrigado. Obrigado.